A nossa equipe de reportagem está nesta tarde de quarta-feira aqui na UBS do setor Campos Belos Onde os moradores estão realizando uma manifestação por causa que a farmácia aqui da UBS vai ser fechada Vou conversar com a moradora aqui que vai falar pra gente sobre essa manifestação Você, porque eu acho um descaso, sabe, com o nosso setor, com a nossa população aqui do Gurupi Um setor que é do maior porte que está tendo de pessoas, está sendo o setor Campos Belo Aí vem fechar a nossa farmácia do setor, não pode, gente, não tem, não está tendo Assim, nós precisamos aqui de médico, de assistência, olha quantas pessoas tem aqui, tem idoso, tem criança Aí não vai ficar um remédio pra ninguém tomar aqui? Como assim? Quem é impertente? Nem todo mundo tem um transporte, nem coletivo nós não temos no nosso setor Aí o idoso como vai fazer pra conseguir o remédio pra pressão alta? O diabetes? Eu acho que isso, senhora prefeita, venha um pouco participar da necessidade do nosso setor Você não veio no tempo pra pedir voto a todos os moradores? Venha agora ver a situação que está aqui, o nosso postinho de saúde É isso que nós queremos, sabe? Nós queremos que você veja mais Cadê o nosso secretário da saúde? Será que ele não está vendo isso, não? Venha participar aqui junto com a gente Venha ver a necessidade do setor Na hora do voto, vocês vieram Venha agora ver Cadê o transporte pra população? Não temos Então, é isso que nós queremos Que você veja um pouco mais, tenha mais um pouco de piedade pelos moradores dos setores Agora vou falar com outro morador aqui Que vai falar pra gente mais sobre esse caso, essa manifestação que está acontecendo aqui hoje Sim, é a mesma coisa que a amiga falou aí É uma desfeita com os moradores aqui Tirar a coleta de sangue de dentro da OPS Tirar a farmácia Fechou a farmácia, tirou o telefone E uma falta de respeito com a população Não temos coletivo É igualzinho a amiga falou É, pertence É especial, é idoso Sem o transporte aí No tempo da política Ela mentiu aí Que nós ia ter coletivo e tudo E esse recado também fica aí Pro secretário da saúde e pra ela Venha aqui, se fosse seu filho, prefeita Se fosse filho seu, secretário O que o senhor ia fazer? Venha aqui, vem aqui, tá com nós aqui Três anos sem coletivo dentro do setor Não é fácil não, gente Se nós não tivéssemos cem reais pra ir na rua, não vai Se fosse com o filho de vocês Tá aí o recado aí pra prefeito e o secretário de saúde Obrigado Vamos conversar com outra moradora Que também está aqui fazendo sua manifestação aqui na porta da OBS A senhora está sendo também prejudicada com o fechamento da farmácia? Estou e muito Aqui, com o fechamento da farmácia aqui Prejudica não só eu somente Mas a população Que tem idosos Tem crianças também Agora a gente consulta aqui Está com a receita aqui Aí não tem remédio aqui Aí tem que sair lá pro centro E o remédio pra comprar remédio E se você ligar tem que ir à farmácia Cobra taxa de entrega E aí se tem só aquele valor do medicamento Fica sem E agora fecha a farmácia Daqui a pouco vai fechar Tira a coleta de sangue Vai fechar logo ao postinho Pelo jeito que eu estou vendo Um setor com 3 mil moradores Não Nós não pode não E está precisando de coletivo aqui Tem muita gente aqui que precisa de transporte coletivo pra ir Porque aqui tudo tem que pagar táxi É 40, 50 reais Pra ir e voltar O que mais nós estamos precisando mais aqui É a nossa farmácia A coleta de sangue pra voltar aqui E o coletivo É o que nós estamos querendo Nós estamos sendo Abandonados pelo poder público aqui No nosso setor É uma distância dessa aqui Tem idoso Tem idoso que não pode caminhar Não pode ficar em pé Tem cadeirante Tem especial Eu mesmo tenho um filho especial Então fica difícil Tem que vir pra cá Tem que manter a farmácia aberta aqui pra população Tem que manter um transporte aqui pra nós Não é só Não é só lá no centro Lá não Esquecer da gente Esquece da gente aqui E mais um setor Que 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 Tem prosperidade pra crescer Vai Parar no tempo O secretário municipal de saúde Se manifestou Sobre o fechamento Da farmácia Da UBS E do setor Campo Belo A gestão A gestão Nós A saúde Estamos fazendo Essa reorganização Realmente dos serviços Que é necessário Realmente pra poder atender Não é só a população de Campo Belo Mas sim a população de Gurupi E hoje O município de Gurupi Nós estamos com cinco farmácias Cinco farmácias municipais Sendo que Na região lá do Campo Belo Tem a do Sol Nascente A do Pedroso O que aconteceu Que foi redimensionado Direcionado O atendimento da população De Campo Belo Para o Sol Nascente E também pode Receber Pegar o seu medicamento Em qualquer uma das farmácias Principalmente a farmácia central Que fica ao lado Da policlínica E hoje Conforme A política nacional Da atenção básica A assistência farmacêutica Ela não é obrigatória Funcionar Dentro de uma unidade Básica de saúde O município Poderia ter uma única farmácia Municipal Para atender toda a população Mas a gestão entende Pelo melhor acesso A coisa toda Que fique mais próxima Então a gente hoje Enquanto nós Reorganizamos o serviço Fizemos toda Uma parte de organização Da ambiência Das unidades Hoje nós temos Duas unidades Funcionando do lado de lá Podemos estar dizendo assim Da BR E mais duas Do lado de cá Sendo que uma dessas É uma farmácia escola Que é a da Vila Nova Que está Sobre a gestão também Justamente Dos estudantes Da UNIR Que tem uma farmácia escola E mais a farmácia central Que atende Toda a população De qualquer Região De qualquer bairro Sendo morador Usuário do sistema Único de saúde municipal São atendidos A gente está Trabalhando por isso A gestão Municipal A prefeita A Josinona E a gente trabalhando Para essa organização Para que Possa melhor Atendê-las De repente A gente pode ter Até um Outro desenho Das farmácias Daqui do município Como também Dos outros serviços Mas que vai dar Tudo certo E com certeza A população Vai ter um atendimento De qualidade Um atendimento Humanizado Mas assim Não está ficando Sem ser assistida Com a imagem De Marcelo Moreira E o seu Francisco Bega Para o programa CIL TV Notícias